Mas os menor da zona oeste pá Quebradão de os moleques são mais gris do que o Neymar De na visera, de comilhão de som No baile de favela nós estourou o xandão Olha essa gata que delícia, que corpão No baile do resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tomou tua tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, a Mastop quer colar com nós Chora boy, no baile o bonde destrói Jordinho beat o menor na voz Chora boy, cheguei de nave veloz A Mastop quer colar com nós Chora boy, Pedrinho beat o menor na voz Chora boy Chora boy Chora boy Chora boy